Faça conteúdos na medida certa, use formatos diferentes, coloque posts com foto, vídeo, frases inspiradoras, perguntas, mas tudo isso só vai ser possível se você tiver um planejamento. Quando você planeja os seus posts, quando você planeja o seu mês, você já sabe o assunto que você vai abordar, você já sabe as cores que você vai usar para as suas publicações, isso é muito importante. Você ter um feed harmonioso, então você consegue ter o planejamento até das suas publicações. E aí fica muito bacana que você consegue, tem muita gente que gosta de usar filtro nas fotos, por exemplo. Se você usar um filtro por mês, isso já vai trazer uma identidade nas suas postagens, isso já vai engajar mais, o seu feed vai ficar harmonioso. Faça o mesmo com os vídeos, coloque frases inspiradoras, as pessoas gostam de ouvir frases inspiradoras, frases que transformam o pensamento delas. Coloque carrossel, carrossel é muito bacana, porque quando você coloca um carrossel de fotos, quando o Instagram começa a distribuir sua publicação, ele distribui uma foto, depois ele distribui outra, depois ele distribui outra, é bacana porque através de um post ele vai distribuir N fotos. Então aposte sempre no carrossel. Carrossel é muito interessante, você pode colocar uma foto muito bacana como capa, e quando a pessoa arrastar para o lado, você pode pôr várias informações. O mesmo texto que você colocar na sua legenda, você pode colocar ali num carrossel, com poucas palavras, com chamadinhas, com as palavras mais importantes. Isso vai gerar curiosidade, a pessoa vai ler a sua legenda. Claro que tem que ser uma informação irresistível de ser lida. E quando a gente dá muita informação, muito conteúdo, as pessoas que estão lendo, elas compartilham, elas passam para outras pessoas, elas mandam um aviãozinho. Isso faz com que seu engajamento aumente, com que você se torne uma pessoa mais conhecida e se torne uma autoridade naquele assunto.